Rápido, senão não valeu o tempo. Ah, tarde demais. Vem, pessoal, vamos buscar a Brin. Calma, Surizinha, é só chuva. É, estamos debaixo da cocoloba gigante folha, que tem as maiores folhas na Amazônia e do mundo. Ai, é, mas essa tal de cocoloba tá precisando de uma manutenção, hein? Tá com os furinhos. Ui, foguinha gelada! Eu não gosto de chuva, Tainá. Mas, Suri, a chuva é muito importante pra floresta. E pra toda a vida na Terra. É que uma vez, quando eu era mais pequenininha do que eu sou hoje, caiu uma chuva muito forte. Aí, eu saí pra brincar na chuva, porque eu adoro pular nas pocinhas de água. Foi aí que eu vi um raio cair num pé de puritinho. Tomei um baita susto. A árvore até pegou fogo. Ainda bem que a chuva apagou. E aí, tenho medo de chuva até hoje, que já sou bem mais crescidinha. Ora, Suri, não precisa ter medo de raios. Eles são somente... Presentes do céu pra transformar macacos em super macacos. Presentes do céu pra transformar macacos em... Isso mesmo que você ouviu, Adapeninha. Deixe-me contar uma história verdadeira e verídica pra vocês. Em um dia de chuva, o macaco mais bonito da floresta foi capturado pelo vilão Carranca Carrancudo e seus capangas. Entendam esse macaco. Ninguém pode ser mais bonito que eu na Amazônia. Encrencado, o macaquinho prometeu para o grande macaco criador de todas as coisas E se ele o livrasse dessa enrascada, ele ajudaria todos os macacos, começando por ele mesmo. E aí, um baita raio caiu em nosso herói, que se transformou no super macaco. O super macaco chutou o malvado Carranca Carrancudo pra fora da floresta amazônica e colocou seus capangas pra correr. E foi assim que surgiu o super macaco, o herói dos suprimidos e guardião da floresta amazônica. O maior e o melhor, o super macaco. Por isso que eu não tenho medo de chuva. A chuva traz raios e raios podem te transformar no super macaco. Se você for um macaco, né? Os outros bichos não. Os outros bichos viram churrasquinhos se cai um raio em cima. Mas eu tenho certeza que vocês têm alguma outra história em que os bichos não viram churrasco e podem contar pra nossa surizinha. Eu tenho uma história muito bonita pra contar sobre a origem da chuva. Uma nação indígena, muito antiga e sábia, dizia que no passado a terra era seca. Sem animais e plantas, somente pedras e terra seca. A única fonte de sustento dos índios eram os rios. O rio dava água pro rio de beber e peixes pro rio de comer. Os peixes eram o único alimento dos índios. Só que os peixes se cansaram de ser o único alimento dos índios. E sabendo que as nuvens do céu eram feitas de água, eles voaram pra lá. Só que os índios ficaram sem poder dar alimento pros seus filhos, que começaram a chorar. Os peixes ficaram tristes com o choro das crianças e também começaram a chorar, criando a chuva. A chuva fecundou o solo e gerou árvores com frutas. Os índios então começaram a comer as frutas. Vendo que não eram mais a única fonte de alimento, os peixes saíram das nuvens. Os peixes que caíram no rio continuaram feitos. Os que caíram na terra se transformaram nos mais diferentes animais. E é por causa disso que os índios gostam de chuva. Eles sabem que a chuva traz vida pra floresta. Ah, sabe o que eu tô quase gostando de chuva? Excelente história. Um super macaco ficaria melhor ainda, não é não? Linda história, Tainá. E tem várias verdades científicas nela. Todos os animais devem descender mesmo da vida aquática e as nuvens são realmente feitas de água. O sol esquenta a água dos rios e mares que evaporam. Chamamos isso de evaporação. Esse vapor de água sobe até o céu. Lá, como é mais frio, elas se transformam em nuvens. Chamamos a esse fenômeno de condensação. Quando as nuvens ficam muito carregadas e se encontram, chove, enchendo os rios e mares. Chamamos isso de precipitação. E todo esse movimento chamamos de ciclo da água. Pessoal, olha, a chuva parou. Ai, como é bela a natureza lavada pela chuva. Ei, agora eu não tenho mais medo de chuva. Ela deixa até pocinhas de água pra gente brincar. Viva! Uhul! É tudo lavado, uma beleza, mas... Ai! Bem que eu gostaria de ser um super macaco e voar até um lugar mais sequinho. Ai, Catu! Ai, Catu! Ai, Catu! Ai, Catu!